Bom, agora eu vou mostrar como é que vocês fazem um super passador e super controle Eu vou usar um controle do Xbox 360, mas pode ser qualquer controle wireless Então o controle wireless, ele precisa se conectar com um receptor wireless Que tem que ser adequado ao controle No caso eu estou usando o da Microsoft que é compatível com o controle do Xbox Então aqui eu estou ligando o conector, certo? Algumas vezes ele vai pedir para instalar o driver, mas ele instala automaticamente Pelo fato de se for o Windows, obviamente E agora eu vou conectar o controle ao receptor Então agora o controle está conectado ao receptor, certo? Bom, agora vem a parte que é complicada Vamos precisar configurar esse controle Para isso vocês vão ter que abaixar um programa Clicando aqui no blog, o programa chama-se XPaderm Bom, terminou o download Eu vou entrar aqui Eu não sei porque que esse programa ele tem que extrair duas vezes da compressão Mas não é nada difícil Então está aqui o programa, eu vou extrair ele E agora eu vou clicar aqui E vamos extrair de novo Ok, vou fechar aqui E aqui eu vou abrir agora a pastinha do DexPatter Bom, está aqui o programinha Vamos executar Está aqui o programa Então vamos lá A primeira vez que você vai configurar ele Dá um pouquinho de trabalho Mas depois fica salvo a configuração E você não precisa mais fazer isso Eu vou clicar aqui no controle E vou clicar para o novo Então aqui eu tenho uma nova configuração Primeira coisa eu vou escolher uma imagem que seja parecida com o meu computador Então eu vou abrir aqui Ele já entra na pasta do DexPatter Está vendo? Imagens de controles Aqui eu vou botar miniaturas Então olha o número de controles que eu tenho aqui Tem vários controles Tem que escolher o que é mais parecido com o seu Isso é só uma imagem de fundo para ajudar na configuração Então ele colocou essa imagem Existem várias configurações aqui Você pode fazer muitas coisas Eu vou colocar o básico Então um direcionador Daí ele pede para eu pressionar para cima Então agora eu vou lá no controle e pressionar para cima Para baixo Para esquerda E para direita Ok? E depois que você pega e coloca esse direcionador Aonde é a imagem do controle Para você se organizar Depois os botões Vamos adicionar botões Então eu vou adicionar o botão X Então aí você coloca aqui Esse botão X Para depois você saber que esse é o botão X Vamos adicionar o botão B Vamos adicionar o botão Y Vamos adicionar o botão A Certo? Você ainda pode adicionar esses outros dois cursores aqui Mas eu não gosto Os outros botões e os gatilhos ainda Dá para adicionar o que você quiser Nós vamos ficar por aqui agora E vamos fechar Bom Ele já criou então o teu controle O teu padrão de controle E agora você vai configurar o que você quer Em cada um desses botões Então eu vou clicar aqui no botão para cima Eu vou dizer que quando eu clicar naquele botão Eu quero que vá para cima Quando eu clicar nesse botão aqui Quero que vá para baixo Para um lado E para o outro Ok? E agora vamos configurar os botões Então eu tenho aqui o botão Y Que eu vou dizer que esse botão Vamos inventar alguma coisa aqui É um ESC Isso aí Vamos dizer que esse botão é o lado O clique Esquerdo do mouse Esse aqui O direito do mouse Opa! Cliquei demais Clica de novo Clica aqui E vamos aqui Colocar uma Uma combinação Então combinação você coloca aqui Tá? Vamos colocar por exemplo Alt F4 Tá bom? Então Alt F4 é a opção que fecha as coisas Bom Terminou a configuração Do jeito que você quer Você vai vir aqui Clique em Save Asp To Save Layout Então nós vamos salvar Né? Vamos clicar aqui Salvar Essa sua configuração Então vamos chamar de teste Então a partir do momento que você salvar isso Você fica tranquilo Porque Essa configuração fica salva Qualquer outro computador Que você for se conectar É só levar esse arquivinho Que vai estar tudo certo Tá? Então Vamos lá Deixa eu só mostrar na pastinha aqui Onde é que ficou salvo Então aqui ó Ficou salvo a tua configuração Tá? Bom E teoricamente tem que estar funcionando Vamos ver Se eu vier pra cá Ele vem pra cá Com o controle Tá? Ele vai pra lá Ele vai pra cima Certo? Se eu chegar aqui Vamos numa apresentação Por exemplo E clicar com o botão direito Do mouse Ele vai abrir Tá? Você pode configurar Inclusive a velocidade Do cursor Tá? Isso tudo pode ser configurado Ó Já abriu Então Se eu clicar pra iniciar As apresentações Ele inicia E se eu clicar no botão Por exemplo Que é esse Que é o Y Ele sai E se eu clicar no botão Que é alto F4 Que é o A Ele fecha o programa Tá? Então você faz o que você quiser Com esse controle É o tipo de Gadget que você usa Pra impressionar O aluno Ou a audiência Né? Eles vão te achar Um gênio Ou retardado Né? Um dos dois Mas não vai passar Desapercebido